Hoje, no terceiro simpósio do Café com Leite, na cidade de Una, me encontro com o deputado Esmael de Almeida. Esmael, boa tarde. Fala para nós como tem sido essas palestras hoje, como tem sido o andamento dos projetos aqui da cidade a favor da agricultura. Bom, em primeiro lugar eu quero parabenizar o município de Una, o prefeito, o Elio, toda a sua equipe, o secretário de agricultura, por esse grande trabalho que está sendo realizado nesses dias aqui na cidade de Una, aqui no Parque de Exposição. Eu, como deputado estadual, tenho trabalhado, também lutado na questão da agricultura e fiz questão de estar aqui hoje, a convite do prefeito, estar aqui em Una, participar desse evento. Estou impressionado aqui pelo trabalho que está sendo apresentado, as palestras, aqui muitos agricultores, muitos empresários, equipamentos, essa exposição toda. Então, quem ganha com isso é o município de Una, fazendo esse tipo de trabalho. Então, gostaria mais uma vez de parabenizar a Una, que tem uma economia forte baseada na agricultura, pelo trabalho que está fazendo. Sabemos a importância que tem a agricultura. Por isso, esse projeto aqui, esse simpósio hoje, Café com Leite, né? Então, eu queria parabenizar toda a equipe, todo o município, toda a equipe por esse belo trabalho que está sendo feito aqui. E o senhor pode explanar um pouco para a gente sobre a importância da agricultura, principalmente a produção do café, para a economia do Estado? Sem dúvida nenhuma. O café foi, é e será sempre um fator muito forte na questão da economia, principalmente do Estado de Espírito Santo. Que tem uma economia forte na questão do café, que já foi muito forte lá atrás, na questão, né? Um dos primeiros produtores do Estado de Espírito Santo, principalmente o café que vem produzindo ultimamente, o café arábico. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Nós vamos continuar na Assembleia lá, lutando pelo café, pela economia, essa economia tão importante para o município de Una, para todo o Estado de Espírito Santo e, cada vez mais, a exportação não só, né? Também fora do Brasil, levar e lutar para que esse café vá atingir, assim, outros países do nosso mundo.